Muito bem, e aí no final das contas, depois de toda aquela negociação, Brahma chega para Keto e fala, é hora de revelar o segredo do seu nascimento. Isso é muito importante, porque todas as pessoas que têm o nascimento sem saber o que aconteceu, da forma como for, tem a ver com o quê? Keto. Por isso que o Karna tem a ver com o Keto também. E por isso que o Karna vira e fala, eu não vou aceitar o que o Surya está me falando, como o meu pai, o Karna sabe que é o pai que seja, mas ele não vai aceitar a sugestão de Surya, porque de não entregar a armadura dele, que dá a imortalidade para ele, porque ele fez um voto, e o Vrata, um voto assim também tem muito a ver com o Keto. O voto era que sempre que chegasse meio-dia e ele fizesse as orações dele para a Surya, os impúdias dele para a Surya, ele ia entregar qualquer coisa que uma pessoa pedisse. Mesmo que, no caso, entra aparecendo ali no Mahabharata, pedisse o Kavachay Kundala dele, a armadura e o brinco, que era banhado no quê? No Amrit. Olha só como é que a conta fecha. O néctar da imortalidade. Então o Keto faz esses votos e ele leva até as últimas consequências, independente dessa consequência ser boa ou não. Outro personagem que tem a ver com isso é o Bhishma, que também aparece lá no Mahabharata, mas aí é tudo no Mahabharata para contar a história do Bhishma. Mas o Brahma fala, Keto, você é um ser muito poderoso, um laçura, nascido dentro dos clãs dos Rakshasas. E a sua mãe verdadeiramente é Myrtle. Não é Dono Dave. Dono Dave só te criou. O que mais uma vez tem a ver com a história do Karna, né? Dessa ideia de... Do adotado. Do adotado que não sabe quem é a mãe. E da história de que acredita que a mãe é a mãe. Só depois de muito tempo vai descobrir que aquela não é a mãe dele. Nós chegamos aqui, nós três chegamos aqui, novamente os três, para fazer de você um dos nove grahas, um nova graha, junto com Surya, Chandra e os outros, inclusive, Rafa. E aí, o que mais que tu escuta de todos, Shiva vira e fala. Veja bem, não desperdice aquilo que eu te dei, Keto. De você ter o seu corpo virtualmente reconstituído. De ficar dado ao seu sobrinho, o Megahasa, por ficar aí engolindo o Surya e o Chandra. Não vai dar certo. E aí, por fim, o Vishnu dá aquela alfinatada. A sua decapitação nas minhas mãos faz parte da ordem do universo. Foi ordenada. E o que o Shiva fez de reparar a sua cabeça e o seu corpo foi parte de um desenho para você se transformar num graha. Só que para isso acontecer, você deve largar de mão dessa infantilidade aí, de ficar comendo o Surya e o Chandra todo dia, cara. Mas aí, o que tu fala? Mas veja bem, vocês ainda assim sabem que eu tenho o meu voto de vingança eterna, Surya e Chandra. Não posso abrir mão disso. Vocês sabem muito bem disso, que eu não vou abrir mão disso. Então, é justamente isso que a gente está aqui para chegar a um acordo. Você vai ter a capacidade, assim como o Rahu, de sempre, de quando em quando, por um tempo determinado, por um período determinado, engolir o Surya e o Chandra, os dois. Só que isso vai ter que durar um tempo só para o universo poder continuar a existir. Porque senão, inclusive, você, o Mané, vai morrer. Então, dessa forma, você vai conseguir manter a sua promessa. Só que o mundo vai poder continuar a existir para você poder cumprir a sua promessa. Porque do jeito que ele está indo, o mundo vai acabar e não vai ter como você cumprir a sua promessa de para sempre ficar fazendo isso, porque você vai morrer. E vocês vão ficar revezando. No dia, quando for a Lua Nova, vocês vão comer o Surya. No dia que for a Lua Cheia, vocês vão comer o Chandra, que é a questão do eclipse, etc. Eu já expliquei isso em outros lugares, mas, basicamente, dentro dessa visão, sempre que a Lua Nova vai ser a Eclipse Solar. Isso, astronomicamente, hoje em dia, é relativamente fácil de entender. Porque está o Sol aqui, está a Lua aqui, e está a Terra aqui. Então, a Lua entre o Sol e a Terra faz com que a Lua é a Eclipse e o Sol. Isso dá a Eclipse Solar. E quando está a Lua cheia, a Lua está do outro lado e a Terra é a Eclipse da Lua. E isso dá a Eclipse da Lua. Ok? Então, aqui eu estou olhando e falei. Realmente, vocês têm razão. E eu, cumprindo a minha promessa de ter uma vingança, um tormento eterno, a Surya e Chandra, eu vou ficar feliz em aceitar esse encargo de vocês como um Navagrava. E assim, muito feliz e contente, ele volta para casa. E conta a novidade para Raho, Megahasa Sinca, que é a mãe do Raho, Danudevi, que é a mãe dele, a esposa de Titraleca. E eles dois ficam celebrando o Raho e Keto. De que os dois triunfaram. Os dois tomaram o néctar da imortalidade. Os dois juraram para sempre ser inimigos de Surya e Chandra. E ainda assim, os dois sempre vão ser superpoderosos com uma capacidade de destruir, ainda que virtualmente, ainda que momentaneamente, Raho e Keto. O Surya e Chandra vão ser destruídos por Raho e Keto. E aí, nesse momento, uma certa paz se estabelece na coisa. Kashiapa, que era, de alguma forma, pai deles também e tal, fala, ai, que bom, Keto, que bom que algum juízo esteve aí na sua não cabeça. Que bom que você conseguiu ter a maturidade de perceber que você e o Raho também fazem parte de uma ordem universal. E que vocês também têm a sua função. E que vocês também têm o seu poder. Que vocês também têm a sua graça. Vocês têm o seu papel dentro da ordem cósmica. E assim, vocês vão se tornar parte dos Novagrahas. só que para se tornarem Novagrahas, a gente vai para a última parte do livro, que é essa parte daqui, da 319 até a 430, que é a diplomação ao coroamento dos Novagrahas. quando algumas últimas características de Surya, Chandra, Mangala, Buda, Guru, Shukra, Brihaspati, Dharu, não, Shani, Dharu e Keto ainda precisam aparecer nessas últimas 121, 120 que sejam páginas. Ok? Então agora a gente vai para a terceira parte da nossa série que é A Diplomação. Seria uma tradução para o português aceitável de Anointment of the Novagrahas. Vejo vocês na nossa terceira parte dessa série. Namastê.